E aí, escarpo. Ah, mamãe. Veja o caminho, foi melhor. Não foi até não. Essa é só o biquinho, tá pegando. Vamos ver se dá tirar a foto assim de cima aqui, vai. Esse barulhinho, a língua não é dela. Quando ele sabe, ele é que ele não pegou direito. Quando faz esse barulhinho,